Música Após dois dias fechada, a reitoria abriu e funcionou normalmente nesta quarta-feira. Normalmente, no caso, para o período de greve dos servidores técnico-administrativos, que continua. Eles haviam impedido o acesso ao prédio na manhã de segunda-feira, como forma de pressão para que o governo federal negocie as reivindicações da categoria. Não é interesse nenhum dessa categoria prejudicar qualquer andamento do trabalho da instituição. A nossa greve não é contra a magnífica reitora, e sim contra o governo, que não atende as reivindicações que a gente já vem lutando desde 2007. O funcionamento das atividades da reitoria foi retomado após a verificação de que não houve danos ou depredação ao prédio. O comando de greve continua funcionando no saguão. Os servidores aguardam nova proposta do governo nesta quarta-feira.